Então a qualidade da minha atividade, a natureza da minha atividade é definitivamente determinada pelo tipo de corpo, de mente, de energia que carregamos, não é mesmo? Agora mesmo, quando eu estava entrando no avião em Atlanta, havia uma senhora aguardando ao meu lado e ela estava usando tantas coisas, joias e grandes braceletes e tudo mais. Então ela retirou algumas das menores, preciso tirar essa também? O segurança foi dizendo sim, 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 tudo. Então eu disse a ela, veja, eles mataram o Bin Laden e ainda assim não funcionou. Ele mudou completamente as nossas vidas, pelo menos a maneira como viajávamos. Você tem que tirar o sapato, você tem que fazer isso, você tem que passar pela máquina onde eles tiram as suas calças. Sim. Ou você é revistado, ou você vai e fica numa máquina sem calças. Uma dessas coisas você tem que fazer. Portanto, ele é um homem muito bem sucedido. Podem ter matado ele, mas ele é um homem muito bem sucedido porque ele tem influenciado nossas vidas mais do que nós jamais influenciamos a vida dele, não é mesmo? Sim ou não? Ele não influenciou nossas vidas mais do que quase qualquer outra pessoa? Ele influenciou as nossas vidas até um ponto em que a maneira como existimos mudou, não é? Agora, aeroporto significa que você tem que pensar, ah, você não consegue ir feliz para as suas férias, você tem que tirar tudo antes de entrar no avião. Portanto, a nossa ideia de sucesso ou a qualidade do sucesso vem essencialmente do que está acontecendo em nossa mente, em nosso corpo, em nossa energia, não é mesmo? Sim. Definitivamente sim, não é? Então, tornar seu corpo muito agradável, tornar sua mente muito agradável, tornar as nossas energias muito agradáveis, isso precisa acontecer antes que uma pessoa embarque no sucesso. Se ela for desagradável em seu corpo, desagradável em sua mente, desagradável em sua energia, quando ela buscar por sucesso, espalhará infelicidade por todo lugar. Sua ideia de sucesso será tal, porque você só pode fazer o que você é. Você não pode fazer nada além do que você é, não é mesmo? Sim ou não? Você pode fazer outra coisa além do que você é? Você só pode fazer o que você é. Se você estiver se sentindo muito bem agora, você pensará em fazer coisas agradáveis para todos à sua volta? Se você está se sentindo mal agora, você naturalmente fará coisas desagradáveis com as pessoas, não é? Se eu te encontrar quando você estiver muito feliz, tenho certeza que você será uma pessoa maravilhosa. Se eu te encontrar quando você estiver infeliz, frustrado, com raiva, você é capaz de se tornar detestável, não é? Isso não é verdadeiro para cada ser humano? Sim ou não? Portanto, o problema com Osama Bin Laden não é sobre ele ser bom ou mal. Ele está em um certo estado de desagradabilidade, por qualquer razão ele está com raiva. A raiva é desagradável, não é? Quando um homem está com raiva, é isso que acontece? Quanto mais poderoso ele é, quanto mais bem-sucedido ele é, mais de sabores ele é capaz de espalhar, não é? Sim ou não? Então, definitivamente, como você se mantém, antes de você embarcar mundo afora, antes de você tocar qualquer outro ser humano, tornar este aqui totalmente agradável é uma responsabilidade fundamental, não é? Antes de você tocar outra vida, você deve tornar esta vida um processo muito agradável. Assim, tudo o que você toca, você toca de uma maneira agradável. Se por alguma razão você tornar isso desagradável, qualquer que seja a sua razão, você naturalmente vai espalhar desagradabilidade pelo mundo. A primeira e mais importante coisa que precisamos entender é filho não significa um projeto personalizado. Estamos fabricando a próxima geração de pessoas. Aqueles que decidem ter filhos devem ter tempo dedicado ao filho. Não encaixando aqui, dez minutos aqui, dez minutos ali. Você deve ter tempo de dedicação integral, porque se trata de tornar a próxima geração melhor do que nós somos. não tem nada especial a ser feito. Você não precisa comprar um brinquedo sequer. Você só precisa gastar tempo. Só precisa expor eles à natureza. Só precisa expor eles a várias formas de criação. Mas, só para se livrar da criança, você comprou um iPad para ela quando ela tinha cinco anos? Veja, você compra um iPad para ela quando ela tem quatro ou cinco anos? Não pense que é por causa do seu amor. Você está sendo estratégico. Você quer se livrar dela. Livrar-se dela significa que ela abre algo e algo, algo, algo está acontecendo infinitamente no iPad. Para que você possa tratar de seus assuntos da maneira que você quiser. Eu não acho necessário que tais pessoas tenham filhos, a menos que você esteja disposto a dedicar tempo. Você não deve cometer esse crime. Não é necessário. Mas, uma vez que você tenha, você precisa dedicar tempo. E, antes de tudo, você precisa se firmar. Você deve se tornar aquele tipo de pessoa que a criança vai admirar e vai amar estar junto. Então, até mesmo o tempo pode ser ajustado. Se eles realmente estão admirando você, cinco minutos valem cinco dias. Cinco minutos de contato são como cinco dias. Nada para ensinar. O que há para ensinar? O que há para ensinar? O que você sabe sobre a vida que a criança não sabe? Estou perguntando. Truques de sobrevivência. Não os ensine muito cedo. Esse é um problema sério. Hoje em dia, acho que é um pouco menos do que costumava ser. Crianças de três anos, eles estão perguntando. O que você quer se tornar? Eu quero me tornar piloto. Eu quero me tornar um soldado. Hoje em dia, todo mundo quer. Todos os meninos querem ser soldados porque esse é o jogo que eles estão jogando. Porque eu vejo nesses jogos, significa que a cabeça de alguém cai. Eles podem se tornar Jihad e Jones porque desde a infância eles estão arrancando a cabeça das pessoas. Então, ao que você quer expor seus filhos é algo que todo pai e toda mãe precisa pensar porque é a exposição. Não é o ensino moral que vai colar. É a exposição a que a criança foi exposta que realmente vai se perpetuar ao longo da vida dela. Você deve expor elas a todas as coisas positivas e maravilhosas. Coisas positivas não significa certo contra errado. Simplesmente vida do jeito que é. acho que se as pessoas querem ter filhos isso pode soar extremo mas eu diria que pelo menos por dois meses em um ano quem tem filhos deve se retirar para um espaço natural. Não morar em tocas na cidade ou naqueles apartamentos como ninho de pássaros. Eles devem ir ao menos por dois meses. tudo bem mesmo que você tenha que morar em uma barraca em algum lugar mas eles devem viver na natureza as crianças muito, muito, muito importante. Se você quiser ter seus filhos fisicamente mentalmente saudáveis e equilibrados o que é o mais importante. Os pais pensam que todas as coisas que não puderam fazer eles devem alcançar por meio dos filhos então eles deveriam ter criado cavalos de corrida. Eles não são uma extensão das suas ambições. Não são e não precisam ser. Então é assim porque as pessoas pensam que elas são donas dos filhos. Não, eles não são sua propriedade. Acho que hoje em dia eles estão dizendo a você a geração mais velha hesitou em dizer isso. essa geração quando eles têm 10 anos estão dizendo a você você não tem nenhum direito de me dizer o que fazer. Então isso significa dizer que você não diz nada a eles? Não, é da sua conta ver porque se você não os orientar outra pessoa na rua irá ou alguém vai fazer de longa distância na internet todos os tipos de criaturas estão por aí. Certo? Portanto sim para protegê-los para nutri-los para permitir que explorem suas possibilidades. É seu dever fazer isso enquanto pai e mãe. Mas a preocupação dos pais talvez seja o que vai acontecer o que vai acontecer. Me diga quando você sente medo isso é fantástico? Olá? É uma das emoções mais terríveis que você pode sentir. Por que estamos pensando que devemos ter medo do nosso futuro não apenas do seu futuro de tudo o que você faz e até mesmo medo de Deus, certo? Medo de tudo. Qual é o sentido? Não existe isso. Não existe isso de que essa geração deva ser uma extensão da geração anterior. Essa geração deveria fazer algo que a geração anterior não poderia imaginar. É aí que existe um propósito para essa geração, não é? Caso contrário, qual é o sentido se você vai fazer as mesmas coisas? É aí que